Arrasei! Agora é na música, e na música eu tô vencendo, né gente? Não tem negócio de café não, porque no café não tava dando pra mim não. Só que na música eu tô percebendo que eu vou... Tô dando ela a pada, menino! Eu tô arrasando! Vou cantar um pedaço de uma música, ela canta também. Vocês comentam aí quem é que tá vencendo! Vou falar um defeito dela aqui, gente, que ela tem. Ela não gosta de cozinhar. Hoje no almoço, só tinha ovo. Você não fez carne, foi ovo de novo. Eu prefiro linguiça. E você só me dá salsicha. Tristou, não. Pega esse violão, vai. Depois é que tu que toca agora. Oxe, vinha aqui um bora terminar a música? Ela tá saindo de ovo. De ovo, pra almoço. Qual é a coisa que não tem nada a ver? Linguiça também. Não tem rima, não tem juna. É comer. Ei!